As mudanças no sistema previdenciário que fazem parte da PEC 287 são consideradas um retrocesso e uma crueldade com os trabalhadores. A opinião é de entidades especialistas no assunto. Nas ruas, o sentimento é o mesmo. A expectativa de vida vem aumentando, enquanto o número de nascimentos cai. O brasileiro está envelhecendo e essa é a justificativa da equipe econômica do governo federal para a reforma da Previdência e equilíbrio das contas da União. Segundo dados da própria Previdência Social, 69% dos benefícios são de um salário mínimo e 92% são inferiores a três mínimos. Hoje seriam 90 milhões de brasileiros beneficiados. A proposta de emenda à Constituição, a PEC 287, ainda não tem data para entrar em vigor. Ela depende de aprovação do Congresso e, por enquanto, ela está apenas em tramitação. A principal mudança é o aumento da idade e também do tempo de contribuição para a aposentadoria. No mínimo, 65 anos de idade e 25 anos de contribuição. Hoje, são 15. Eu acho muito difícil para quem não aposentou e para quem está pensando em aposentar. Muitos estão desempregados, né? Então, está ficando cada vez mais difícil. Muitos estão desempregados.